Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês Olá queridos e queridas do Brasil, eu sou o Rádio e estamos aqui para mais um vídeo Hoje vamos falar aqui de juegos que a galera aí não gostou muito, mas a crítica e a mídia acabou gostando bastante Bem, eu não sou muito fã de ficar olhando nota de jogo, confesso aqui, eu acho que o melhor é você ler uma análise e ver se o jogo é bom para você ou não E eu acho que também não temos esse poder aquisitivo suficiente para testar todos os jogos aí por nós mesmos, então a gente fica à mercê disso Mas hoje só por efeito de comparação, vamos ver aqui jogos ali que os players simplesmente odiaram, mas a crítica por algum raio de motivo adorou o jogo e ele foi muito bem conceituado por ela Eu acho que a voz dos jogadores vale mais do que as vozes da mídia, os jogadores geralmente sentem, sabem um pouco mais do que estão falando porque muitas vezes são muito fãs do jogo Quando não está envolvendo, claro, jogos exclusivos que tem aquela treta dos consoles, né? Mas enfim, vamos falar então disso aqui, de jogos aí que os jogadores simplesmente odeiam, enquanto a mídia aí, a crítica aí, as analistas, blá blá blá, simplesmente gostam bastante Antes de começar o vídeo então, não se esquece, dê seu like, se inscreve aí no canal para acompanhar mais vídeos E o Facebook, Twitter e Instagram, está tudo aí na descrição, então vambora Dark Souls 2, a versão base Antes de ser aí a School of the Force 5 que juntava as DLCs do jogo, que por sinal são ótimas O Dark Souls 2, a versão base, não agradou principalmente os fãs Quem jogou Dark Souls 2 pela primeira vez, assim, antes de ter jogado um, adora esse jogo Mas os fãs ali mais hardcore, mais chatos, talvez eu esteja incluso Não gostou tanto assim, de alguns aspectos do jogo Principalmente level design, os chefes que caem entre nós Sim, se os chefes da DLCs são pouquíssimos ali, que realmente cativam dentro do jogo Em geral, muitos acham o Dark Souls 2 o patinho feio da trilogia Dark Souls Embora eu ache que ele seja um jogo excelente Ele, pra mim também, é o que eu menos amo, poderia dizer assim E os fãs aí realmente não pouparam muito esforço em não gostar tanto desse jogo Tanto que ele teve uma discrepância em relação à crítica que gostou E que muitas vezes, é o que eu falo aqui, sequência de jogos A crítica, às vezes, o cara que faz análise não jogou o primeiro jogo Então ele joga o segundo e não leva em consideração comparar a carga do primeiro jogo Questão de história, personagens, chefes Que eu achava mais fraco no 2 E aí, né, os fãs ali simplesmente não gostaram tanto do Dark Souls 2 Mas que não é uma discrepância absurda Mas ainda assim, é o mais fraco da trilogia para muitos fãs Assassin's Creed 3 Embora ele não seja o mais discrepante aqui, por ódio dos usuários A crítica gostou muito mais dele do que os seus próprios usuários Eu acho que entendo isso aqui porque O Assassin's Creed 3, pra mim, é o pior E sério, se você tirar os bugs do Unity O 3 é muito pior Porque, né, a gente tava acostumado com o Altair Que era um bom personagem Aí veio o Edsyl Que, cara, é um dos melhores assassinos aí pra todos Ou melhor Todo mundo praticamente gosta do Edsyl, né E aí, no Assassin's Creed 3 Veio o Connor Que parece mais uma porta Sério O cara é muito ch... Eu acho o Connor Quem gosta aí Desculpe Mas o Connor, pra mim É chato Chato demais É um personagem meio que sem carisma Eu acho que é por causa da cultura dele Até meio que tenta entender Mas Não consigo engolir o Connor Eu acho que foi meio que isso A galera se desapontou muito Com o personagem Com o assassino principal Que a gente joga na maior parte do tempo Que é o Connor E a história em si também, cara Não cativa tanto Não me prende tanto Infelizmente É um personagem bem... Bem ruimzinho Pelo menos no Assassin's Creed 4 Surgiu um dos melhores jogos Pra mim Pra mim Trabalharam bem ali Mas o 3 fraquejou e muito Eu acho que foi isso que pesou Ali os jogadores Estava acostumado com um personagem Muito bom Principal E chegou o Connor Que era muito sem sal Eu achei a palavra certa Sem sal Isso aí Street Fighter 5 Eu não sou muito fã de jogos de luta Mas eu entendo a reclamação dos jogadores Por esse jogo E quanto a mídia gostou muito Porque Embora eles devem ter testado o jogo Antes do lançamento E aí não viram todos esses problemas Porque Que na maioria dos casos ali O servidor ainda não tava cheio Nem nada, né Acabaram dando uma nota boa pro jogo Mas quando os jogadores pegaram a mão Do Street Fighter 5 Que uma das suas maiores features Era o jogar online Hum Online não funcionava muito bem Pois é O netcode do jogo era horrível Sério Você jogou online com alguém lagado Você simplesmente se ferrava muito Simplesmente porque o servidor Não sabia lidar muito bem com isso Ou propositalmente Não lidava bem com isso Então se tinha um jogador ali Um pouco mais lagado Era o suficiente pra ele ter Algum tipo de vantagem contra você Por causa simplesmente Que o jogo A internet do jogo Não sabia lidar com isso E essa daí foi a maior reclamação Dos jogadores Porque é um jogo focado Muito no online Só que o online Não funciona direito Também tinha a questão Ali dos equilíbrios Que um jogador Mais casual Mais fraco Conseguia até peitar Alguns jogadores Um pouco melhores Porque o jogo Simplesmente facilitava Total Pois é Isso aí deixou alguns fãs Furiosos com o Street Fighter 5 E acharam ele Um dos piores ali Fora aí Os personagens pro DLC Essas outras coisinhas aí Gananciosas Que a galera já Fica com o pé atrás Teve todo esse problema Da rede online do jogo Que sinceramente Era de fato Bem fraquinha E até hoje Ela é problemática Pokémon Sword Shield Deixa bem claro aqui Eu vou desabafar um pouquinho Meus sentimentos Né Pokémon Sword Shield aí Saiu E antes mesmo de sair Já tava uma galera Meio que bolada com o jogo Acho que vocês estão sabendo aí Dos casos né Da Game Freak A desenvolvedora tem mentido Mais ou menos Porque ele falou que não dava Pra colocar todos os Pokémon Uma coisa que Pô Dá sim E acontece né Que o jogo A mídia adorou Eu não sei se a mídia Adorou o jogo Com medo de Meio que retaliar o jogo Aí E ser atacado pelos fãs E não saber que os fãs Iam odiar o jogo Ou se simplesmente A mídia não joga Tanto Pokémon Igual os fãs jogam E fãs hardcore Às vezes acabam Ficando meio chato mesmo Mas Que eu dou toda a razão Pros fãs Porque eu estou jogando Pokémon Sword Shield né Só que eu estou no começo Eu estou pouco depois Do segundo ginásio ali Mas Que cara Você vê que é um jogo Que foi feito Por um console Que agora É meio que de mesa né É um console mais potente Em relação Aos jogos Que o Pokémon Eram feitos Que eram pros portáteis Que eram muito mais fracos né Mas a gente vê Um jogo com mentalidade Total de portátil mano O jogo Tá feinho Graficamente Tudo bem que gráfico Não deve importar tanto Mas cara Parece gráfico De jogo de celular Os cenários É sério mesmo Os Pokémons Que foram removidos Que não tem explicação Porque é um jogo Que pô Poderia ser o dobro Do tamanho dele Que se dane mano O jogo de 20 giga É normal hoje em dia O jogo tem 9 né De 20 giga Pra caber mais Pokémon E animação Não ia ser um problema Parece que foi meio que Por causa da pressa Não sei De fazer o jogo E aí falaram Vamos cortar Deixar só 400 Pokémon aqui Coisa que tem mais de 900 As animações Que deram desculpa aí Não estão muito bonitas O jogo não está tão polido Em algumas partes É um jogo muito ali portátil É um jogo que dava pra você fazer Pro portátil derrubasse um pouco mais Os gráficos né Porque mesmo sendo feio Pra um portátil Ele seria pesado E acabou mano É um jogo que Poderia ter inovações melhores Gráficos melhores Mais polimentos Mais Pokébons velho Você está numa geração Num console mais potente Por que não E aí o jogo Felizmente deu esse feeling Embora esteja até divertido Eu entendo A raiva dos fãs Com esse jogo E eu Me solidarizo com esses caras Felizmente É É fogo É fogo Dava pra fazer um jogo melhor E foi meio preguiçoso Dá pra você ver que Pokémon Foi um jogo preguiçoso De ser feito Dragon Age 2 É o patinho feio Da trilogia Dragon Age Porque Dragon Age Aí O primeiro O Orange Era um jogo incrível Papo de salvar o mundo Personagens marcantes Um jogo grande Bonito Pomposo Bem feito É um dos melhores RPGs aí Que tem né Aí chegou o Dragon Age 2 Que deu uma fraquejada Em tudo né Os personagens Tinha personagem legal Mas eu pelo menos Não acho tão marcante Igual dos primeiros jogos Aí você rejoga o Dragon Age 2 Que é um jogo bem focado Nas suas escolhas E consequências Você vê que as escolhas Já não importam Tanto mais Assim né Quando você rejoga E Ali O level design Os combates Estavam muito menos estratégicos né O Dragon Age Tem um combate mais estratégico Aí dependendo do estilo Do jogo que você quiser jogar Aí meio que foi Meio que da contramão No Dragon Age 2 E também o grande problema Dos levels design Tudo parecia a mesma coisa Véio Sério Dos mapas ali As cidades As construções As casas As dungeons Eram simplesmente Um CTRL C Um CTRL V Uma coisa da outra Que parecia ser muito Feito nas coxas Bem A mídia curtiu bastante O jogo Não sei se é porque Muitos ali Que fizeram análise Não tinham nem sequer jogado O Orange Mas os fãs né Que sabiam da carga Do Dragon Age Aí E Claro né Rolou muita comparação Porque ele era um sucessor De um jogo mais antigo Que era o Orange E que era muito inferior Em vários aspectos Que o Orange tinha de bom Isso daí fez os fãs Do jogo Ficarem bem desapontados Com o Dragon Age De 12 É Talvez um desses caras aí Que não curtiu tanto o jogo Achavam que o jogo Podia ser um pouquinho melhor Né Pelo menos o Iquisition Pra mim Ele deu Uma Redenção Aí ao Dragon Age Mas O 2 realmente é fraco E eu entendo Né Que os jogadores aí Não tenham gostado Tanto né Mas eu não entendo Porque a mídia gostou Meus amigos É Peço desculpa Por dois jogos Da EA em sequência Mas é mais forte Que eu Pois é Acontece Que o FIFA Aqui E não é só o FIFA São todos os FIFA Eu não entendo isso Eu não sou jogador de FIFA Mas Todo FIFA O jogo Ele é bem conceituado Nas notinhas Delas mídias Eu não sei porquê Tem gente que fala aí Que tem gente que molha a mão Então eu não acredito nisso Mas eu acredito Que role mimos sim Os caras mandam Sei lá Vou mandar pra você O jogo uma semana Antes de todo mundo Né Vou mandar pra você Um mês antes Pra você jogar um pouquinho O acesso antecipado Blá 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 Isso aí vai deixando o cara De coração mole Eu acho Não sei Não tô querendo fazer acusações aqui Mas todo jogo de FIFA É bem conceituado Mas que os fãs Simplesmente Odeiam Acontece que Desde o FIFA 12 Se você for ver isso Mano É sempre o mesmo jogo Né Então tem só alguns saltos gráficos De geração aí E o jogo Continua o mesmo É difícil Expandir um jogo de futebol Eu até entendo Mas Se lança todo ano Né Vale lembrar isso E todo sempre Com o preço completo Aquele preço full E eu acho que isso deixa os jogadores Com raiva Porque você tá pagando Por um jogo novo já Mas que não tem quase nada De novo A não ser escalas E times E aí Os jogadores todo ano Ficam bolados com o FIFA Ou me pioram alguma coisa Que tava bom no outro Ou simplesmente Não trazem coisas novas E por aí vai E o FIFA é odiado Sempre que lançar um FIFA Tu vai ver lá Mídia gostou Jogadores odiaram É sempre É quase regra É bem isso Esse aqui é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não se esqueça Deixe seu like Se inscreve aqui no canal Para comprar mais conteúdo E não esqueça a opinião Sobre esses jogos aqui Que eu falei Vocês gostam Vocês concordam Que os jogadores odiarem Vocês concordam Que o jogo é bom Deixem aqui Para eu saber a opinião de vocês Um grande abraço Um beijo no popô Então Beijos e fui